Olá, muito bem, seguindo aqui nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Continuamos com nossos efeitos de vídeo. Nesta aula vamos ver o Blur Sharping, os efeitos de Blur, Blur, Câmera Blur. Como é que funciona os efeitos de Blur? Ele dá tipo um efeito de desfoque na cena. Então olha só, se eu arrastar para cá o Câmera Blur, que é o mais usado deles, veja que ele desfocou, aqui nós temos então o percentual de Blur, Blur, sem Blur, vai desfocando para ficar totalmente desfocado. E também podemos animar, digamos que eu queira que ele comece, deixa eu pôr o reloginho, tem o reloginho, beleza. Toad Animation. Então eu vou colocar o reloginho aqui, já colocou. Vou dizer, digamos que ele vai começar com Blur, vai começar desfocado, até esse ponto aqui, mais ou menos no meio, até aqui. Aqui vai ficar totalmente focado, focado eu digo com foque, né? Que eu consiga visualizar. E vai começar a desfocar de novo até o final, keyframe, onde vai ficar desfocado. Então eu tenho uma animação, vou dar uma barra de espaço. Só que ele é pesado, tá? Mas olha, ficou, 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 ficou. Ficou, ficou, ficou. E começou a desfocar de novo. Se eu não consigo ver, porque está vermelho. Se está vermelho, você não vai conseguir visualizar na sua timeline sem antes renderizar. E todos os efeitos de vídeo, todos esses filtros de vídeo que a gente chama, filtros ou efeitos, você precisa renderizar se você quiser assistir aqui. Então deixa eu renderizar aqui. Alguns efeitos demoram mais para renderizar, outros menos. E isso que eu estou colocando em uma fotografia, tá? Olha só. O Premiere, como eu já falei para você, realmente ele exige muita máquina. Você precisa ter uma boa configuração de computador para funcionar. Só esperar um pouquinho aqui. Agora deu, ó. Ó, bá, foi embora de novo. Sabe o que é legal aqui? Por exemplo, a gente vai pegar um texto. Eu uso muito e bastante em efeito de texto. Digamos, aqui está o efeito, tá? Ó, aqui está a imagem. Só que para esse texto não entrar assim, por exemplo. Não entrar... Deixa eu até colocar ele para cima aqui no motion. Vou colocar ele aqui, ó. Então, digamos, eu vou cortar ele aqui. Vou pegar o C. Eu vou cortar ele aqui. E vou cortar ele aqui. Pronto. Então, aqui no início, eu vou colocar um efeito de blur. Ó, vídeo de efeitos. Câmera blur. Câmera blur. Onde ele, então, vai começar aqui, olha. Com um blur de 25%. Pode ser, tá legal. E quando terminar ele aqui. Terminou. Coloca um keyframe. Voltou para zero. Ou seja, tira o efeito. Olha lá. Entrou com blur. Ficou. E na saída, então, eu já cortei a cena aqui. A partir desse ponto aqui. Eu vou colocar um keyframe. Vai começar normal. Só que o final dele, ele vai estar com um efeito. Opa. É aqui, cara. E no final dele, ele vai estar com efeito de blush. No final dele. Ô, desculpa. Ai, 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 né, cara. Tem que colocar aqui o câmera blur CD, né. Desculpe. Isso aqui não precisa. Posso apagar. Blur aqui, ó. Agora sim. Então, eu coloco aqui um percentual blush. E no início, também. Então, agora ele vai começar sem blush. Mas vai terminar com um blur de 25. Então, eu coloquei um efeito de entrada. Olha lá. Vamos renderizar para a gente ver. Sequence. Render Entire Work Area. Vamos ver. Está ficando verdinho. Preciso que fique verde para que a gente possa visualizar. Aí está. Puxo para cá um pouquinho. Pronto. Então, ele começou com um blush. Visualizou. Fica o tempo que eu quero. E agora, transformou em blur de novo e foi embora. Viu? Tem um efeito. Ele é muito usado nesses recursos. Nesses modelos. Ou, por exemplo, mais um teste só. Para a gente finalizar. Eu quero, por exemplo, colocar aqui. Vamos colocar aqui assim. Por exemplo. Eu vou colocar aqui. Não, a Lizzy não. Não vou colocar a Lizzy. Vou colocar aqui eu. Ok. Vou pegar essa minha parte aqui. Vou duplicar ela. Vou colocar ela na camada superior. E essa parte aqui. Eu vou fazer isso aqui. Consegue ver aqui que legal? Tá. Só que. Só que. Assim. Ó. Deixa eu ver se deu certo. Deu. Deu certo aqui. E agora. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um camera blush. Aqui. Ó. Camera blush. Que dá aquele efeito que a gente vê na televisão, né? Sabe quando não mostra o rosto da pessoa? Ó. Vou. Eu vou ter que dar um preview aqui. Então, dessa forma. Viu que legal aqui? Ó. O blush. O que que eu fiz? Eu usei a caneta. Tá. Usei a canetinha aqui. Criou uma máscara ao redor. E agora. Vamos ver aqui. Então, vamos dar um pre-render. Render Entire Work Area. Então, dessa maneira. É. Nessas. Nessas. Nessas situações que eu uso o blush. Vamos ver. O blush. O blush. Olá. Voltando aqui. Aqui é só puxar um pouquinho para o lado. Não sei se o seu está acontecendo a mesma coisa. Ele volta ao normal. Ó. Olá. Voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Então, vejam que eu coloquei um blurzinho aqui. Eu ainda posso dar um fader. Um faderzinho para ficar mais soft. A borda. Na parte de baixo. Então, eu vejo que tem alguém ali. Mas você não consegue identificar exatamente quem é. Então, esse recurso é muito utilizado. Pode vir em entrevistas. Quando a pessoa não quer mostrar o rosto. Você pode ainda escurecer essa parte aqui. Basta que a gente coloque aqui. Olha. No modo de. Modo de transparência. Então, nós temos o normal. Temos o dark. Temos o. A lote. É mais velho. Temos multiplicação. Temos o color burn. Todas essas partes que você já sabe. Que nós já vimos. Como utilizar. Ok. Overlay. Mas realmente o modo utilizado aqui é o modo normal. Apenas com efeito de blush. Então, é isso aí. Esse é o efeito de blush. Câmera blush. Todos os blur aqui fazem praticamente a mesma coisa. Então, eu vou te mostrar o mais importante. Que é isso aqui. Que é realmente o mais utilizado. Isso aí, então. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.